Oh, peraí, perdeu um botalha, peraí. Fala, professor. Fala, Tugal, beleza? Que beleza, hein, professor? Que beleza, velho. Minha mãe falou que está querendo falar comigo. Então, os caras acabou o evento, os caras não botaram uma imagem da Imperial Campeã, não teve entrevista, agora eu tive que entrar no canal lá da Blast pra ver, velho. Que beleza, hein? Estamos num evento principal da Blast, hein? Foi legal pra caralho, foi legal. Jogo difícil, né? As caras estão jogando bem pra caramba, mas jogamos bem pra caramba hoje, então deu pra vencer. A gente falou antes da partida... Quanto que você estou assistindo aí hoje? Pô, mais de 150 mil, pô. Pela primeira vez no ano. Que maravilha, valeu, hein? Galera, tá ouvindo aí? Tá, tá todo mundo ouvindo. Maravilha, abraço pra galera aí, obrigado pela torcida. Vou fazer uma pergunta aqui, jornalística, né? A gente quando viu os Pix e Bans, o Michel principalmente falou, pô, esses Pix e Bans aqui estão legais pra Imperial, porque os caras não escolheram Vertigo, não escolheram uma Anciente. Vocês gostaram? Vocês acharam que ia jogar Mirage? Cara, sendo bem sincero, pelo porcentagem de vitórias deles, estavam com 90% de vitórias na Mirage, acreditei que fosse Mirage também. Ah, mas tinha chance, sim, né? De jogar um dos mapas mais fracos nosso, né? Vertigo, o próprio Anciente, tecnicamente, estatisticamente são piores. Mas é, o outro time tem alguma teoria também. Sim. A gente estudou a nossa Mirage, tem uma ideia. Pô, tava confiante também que ia vencer o Liquid bem, né? Nesse mapa, então ganharam uma confiança. Mas, sim, tinha uma ideia que podia ser Mirage, sim. Que good, velho. Tamo junto, pô. Quer deixar uma mensagem aí pra todo mundo? Ah, pô, agradecer pro pessoal, pela torcida. Pelo que eu falei no Twitter também, as últimas derrotas foram de quebrar o coração mesmo. Porque joga os ganhos, que perde 4x1, 16 que não vem. E aí fica aquela mancha, né? Que aquela sensação que você é um bosta. Que o time é ruim. Mas a real é que a gente tava jogando bem, cara. Pode olhar nos resultados. A gente nunca perdeu o desfame com quase nenhum time. Se a gente tiver um jogo que a gente perdeu com menos de 10, 11 pontos, é muito. Dentro de 30 partidas. Então, assim, é um time muito competitivo. Existe uma evolução que precisa acontecer aqui ainda pra se chegar no nível que se quer. E agora vocês vão ficar aí, né? Direto já pro RMR, né? Tô conseguindo ver. Já, direto. Que é o mesmo lugar que a gente tá. E a gente... Eu vejo algumas dessas evoluções acontecendo. São coisas internas, mas eu vejo alguns movimentos aqui acontecendo. Então, é esperançoso e gratificante. Tamo indo bem. Que good, velho. Agora, acho que a gente tava falando também, né? Vários times, inclusive a PEN, MIBR, tavam chegando bem confiante. PCR e MR. E faltava, eu acho que, um título desse. Uma vitória legal pra vocês também chegarem, né, velho? Eu tô acreditando que dá pra ter uns 4, 5 times do Brasil no Major, hein? Cara, esse qualificatório eu acho que vai ser o qualificatório mais difícil que nós vamos jogar. Deve ser o meu 12º qualificatório. Passei em todos que eu joguei. E esse, sem dúvida, vai ser o mais desafiador. Já foi muito difícil os últimos dois. E esse não vai ser diferente. Mas tem muito time bom vindo. E, cara, a RMI vai ser muito brutal, né? Não vai ter muito tempo pra respirar. Perdeu dois jogos, tá fora. Vai ser muito brutal. Então, Deus abençoe a todos. Vamos ver quem leva. Tamo junto, pra Valenzão. A partir de quinta-feira. Tamo junto. Comemora aí. Um abraço pra todo mundo. Valeu.